Bem, olá, gente, tudo bem? Já sentam o dedo no like, ativam a notificação e comentem. Juliette, Juliette Freire, né? A campeã do Big Brother Brasil. Gente, curiosidades nessa entrevista muito legal aí, feita pela Fátima Bernardes no programa Encontro com Fátima. A Fátima já começa perguntando, me diz uma coisa, você tem muita fama, ficou muito famosa, foi do zero ao mil rapidinho. Então, você não tem medo de perder as suas origens, né? E exatamente aquilo que te lançou, a Juliette fala, não, eu não vou me perder na fama, sabe por quê? Porque eu tenho base na minha família e se porventura eu me pegar me perdendo, eu sei aonde eu vou beber. Eu vou beber na minha fonte, que é a minha família, aí eu volto. Ela disse que nunca sonhou em ser famosa, ao contrário, sonhou em ser defensora pública. Bom, ela iniciou o BBB com 3.220 seguidores. Aí a Fátima fez tipo a linha do tempo dela aumentando os seguidores enquanto estava no programa. Com três dias de 3.220 seguidores, ela foi para meio milhão, 500 mil seguidores. Fátima pergunta por que ela acha que conseguiu se dar tão bem assim. Ela disse que, acho que é porque eu sou divertida, alegre, né? Em 2 de fevereiro ela atinge 2 milhões de seguidores. Em 7 de fevereiro vai a 5 milhões de seguidores. Ela conta que o único medo que ela tem é de não conseguir ser feliz nessa nova vida que tem. Afinal de contas, agora ela tem fama, dinheiro, pessoas, reconhecimento, né? Ela quer ser feliz. Hoje ela tem 31 milhões de seguidores, gente. É brincadeira. No dia 10 de março ela chegou a 13 milhões. No dia 1 de maio ela alcançou a marca de 23 milhões de seguidores. E daí pra frente não parou, né? Juliette, ela conta uma história muito curiosa, que é o momento que ela perdeu a irmã dela, né? Inclusive, ela tá pondo isso no documentário que ela tá escrevendo. Juliette perdeu uma irmã na adolescência, né? E essa experiência deu a ela um sentimento de gratidão pela vida. E ela disse que vive cada dia como se fosse o último. E foi assim no Big Brother. Ela fez pela irmã, ela queria que a irmã tivesse orgulho. E ela vive assim. Exatamente hoje, por coincidência, é o dia que ela perdeu a irmã. No dia 2 de julho. 2 de julho ela perdeu a sua irmã. E ela colocou uma mensagem, inclusive, na sua rede social, que é exatamente essa daqui, gente. Era dia 2 de julho e você virava uma estrela. Prometi que te faria sorrir. Espero que esteja orgulhosa. Você vive em mim. E ela se emociona muito, né? Bom, tudo isso será documentado em um documentário que a Juliette está lançando. Inclusive, eu falei aqui no canal que o arcrebiano, o Bill Araújo, não vai participar. Exatamente porque, durante as gravações de No Limite, era exatamente a época em que Juliette estava convidando o pessoal, planejando. E o arcrebiano, ele perdeu muito contato com o pessoal do Big Brother. Ele mesmo falou na rede social dele. Eu não tenho contato com mais ninguém. Não converso com ninguém do Big Brother. E aí, ele foi praticamente descartado desse documentário que a Juliette vai fazer e vai falar sobre todos os seus companheiros. Bom, é isso, gente. Aí, no programa Encontro com Fátima Juliette, esteve lá presente, marcando presença, uma entrevista super legal, hein? É isso. Além de cantar, famosa, bem descontraída, é nordestina. Orgulho aí das mulheres nordestina do país, né? E de todas as mulheres, né? De 3.820, como está ali, para 31 milhões de seguidores. Bom, é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta.